Bom dia, pessoal! Bem-vindos ao nosso quinto dia de vlogmas. Bom, tá de manhã, eu desci com a Juju, agora são 10 horas em ponto e eu me arrumei. Vou mostrar meu look rapidinho, tô com o vestidinho amarelo, alcinha, esse sapatinho mocassinho que eu adoro. Tô saindo de casa pra uma reunião com uma marca, ela quer conhecer as influenciadoras um pouco melhor. Bem ansiosa pra conhecer melhor a marca e criar um relacionamento com eles. Então, a gente vai tomar um café da manhã, no lugar chama Levin Bistrô, acho que é isso. Então, eu tô indo pra lá agora e é isso, tô meio rouca, mas é porque é só de manhã, então é basicamente isso. Milady, você é uma Milady, Julieta. Olha isso, vê se eu consigo. Vem cá. Ai, meu Deus, eu tô esperando você me chamar, Lou. Poxa, tô esperando. Acabou, olha quem tá aqui. Tô com saudade de fazer vlog, eu só faço com a louca. I'll be home for a couple of days. Wonder around with you. You and me in the cold. Thought it never would be true. Wherever I go, I got you. Bom, pessoal, eu cheguei em casa da reunião. Como vocês viram, eu encontrei a Laura e outras influenciadoras por lá. Pra falar de uma marca que chama Swiss Clinic. Pra gente conhecer um pouco melhor dos produtos, eu vou testar e vou compartilhar com vocês em breve. Hoje eu quero ver se eu já testo a máscara deles, que parece ser incrivelmente diferente e maravilhosa. Então, eu compartilho com vocês. Agora eu cheguei em casa, tô terminando de editar o vídeo. Na verdade, acabei de editar. E já tô colocando ele lá no YouTube. Pra já postar pra vocês. E aí eu tenho que... Limpar a varanda de novo, porque a Julieta fez xixi no jornal. Tirar o cocôzinho do babá. Tirar a areia... Trocar a areia do Bartô. Dar uma varrida na casa de novo. E é isso, por enquanto. Gente, deixa eu compartilhar com vocês. Tô dando uma geral aqui na casa. Mas, olha só. São esses dois produtos que eu tenho aqui da Swiss Clinic pra testar. E compartilhar com vocês depois. Eu tô muito animada, porque esse aqui que eu tô abrindo agora é pra crescimento de pelos da sobrancelha. Da sobrancelha não. Eu escolhi o de cílio. Mas eles têm a versão da sobrancelha e dos cílios. Eu escolhi a dos cílios. E eu tô muito animada pra testar. Eu vou começar a usar hoje já pra vocês. Ele é cruelty free, vegano. O que me deixou mais animada ainda, porque essa marca, ela busca mesmo o tratamento da pele em casa. Como se você estivesse tendo os benefícios de ir num salão, só que fazer isso em casa, né? Então, ó. Ele vem assim. Você passa nos seus cílios. Eu acho que eu posso até passar aqui um pouquinho na minha sobrancelha, onde eu tenho uma falinha aqui em cima. E aí eu quero testar, porque falam que, assim, é surreal o quanto os cílios crescem e a sobrancelha cresce com esse produto. Mas tô bem animada. Essa marca promete. Ela é nova aqui no Brasil, mas parece ser maravilhosa. Vem cá, meu chuchuzinho. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos almoçar? Ou vamos passear? O que você quer fazer? Nem você sabe, né? Ai, você é muito linda, meu. Então, vou só dar uma geral aqui na casa. E é isso. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Eu vou aproveitar que eu estou descendo com o lixo Para descer com essa princesa Muito, muito educada Então eu já vou descer com o lixo E já desço para passear com ela Voltei, agora é a hora de aspirar a casa Eu vou descer com o lixo 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 E aí Bom pessoal, eu descansei um pouquinho agora na cama E aí agora eu estou comendo palmito E vou também comer umas torradinhas Porque já já eu vou tomar banho E encontrar com uma pessoa muito especial Que eu estou morrendo de saudade Que é a Ju Ela está aqui em São Paulo Então a gente vai encontrar com ela E eu estou muito ansiosa para ver ela Estou morrendo de saudade E é isso então Bom pessoal Agora eu vou ter que fazer Finalizar um trabalho para hoje Finalizar a apresentação Que a gente vai apresentar na aula Eu tenho dois trabalhos para entregar Então Antes de eu fazer isso Eu quero abrir com vocês o calendário Que mais tarde eu acho que vai ficar corrido O Biel vai vir aqui em casa Então já quero abrir já Até porque eu estou ansiosa Então vamos lá Cadê o dia 5, jujuba Achei Vamos lá Então olha só Vamos ver Gente Só tem Olha aqui que está indo um do outro Gente Cada um melhor que o outro Olha só Produtinho da MAC Strawberry Cream É um hidratante iluminador Se eu não me engano Gente Que demais Eu não sei o que é exatamente Mas eu vou procurar saber Amei Só achei um pouco pequeno demais Esse Mas eu acho que é um Iluminador Acho que é um hidratante iluminador Mas achei que vem bem pouco Porque é um hidratante Se é um hidratante É que vem mais Vou procurar saber melhor Porque às vezes é só Para passar aqui Aí o tamanho é bom Enfim Adorei Gostou, Ju? Enfim Esse foi o presentinho De hoje Do calendário do advento Agora Ai, Ju, desculpa Desculpa Como se ela fosse Como se você fosse Falar alguma coisa Né, Ju? Tá calor Não liga o ventilador Então agora Eu vou fazer Terminar esse trabalho Aí eu vou tomar um banhinho E aí depois Eu vou encontrar As meninas e a Ju Para a gente Matar a saudade Gente, acabei o grosso Do meu trabalho As meninas gostam Das apresentações Que eu faço Então eu fico responsável Por fazer o design Vou mostrar para vocês Como está ficando Olha só A gente escolheu a Farfetch Porque a Ani trabalhou lá E aí a gente teve que falar Muita, muita, muita coisa Mas o design ficou bonitinho Então é isso, gente Agora A gente não sabe Se a gente vai ver a Ju Porque ela está presa No salão Fazendo o cabelo dela E a gente atrasou também Então a gente não sabe Se a gente vai conseguir ver ela Mas Eu vou agora passear Com a Julie E tomar um banho rapidinho E depois Vou para a faculdade E aí, Jopal Não vamos passear Ai, meu Deus Gente, eu durmo tanto Que eu nem sei dizer É Vamos Vamos fazer o jizizão Ai, que preguiça O outro aqui nem se fala, né Olha lá Comecei a falar Ele veio ver o que está acontecendo, mãe Eu vim ver É É Casa é limpinha, babá De nada Vamos, Ju Eu vou pôr um petisquinho Para você Pronto, gente Acabei de tomar banho Coloquei a mesma roupa O mesmo término E a jaqueta de ontem Os meus bichinhos estão comendo E eu estou saindo de casa Para ir para a faculdade Apresentar os dois últimos trabalhos De nada Nós acabamos de apresentar Eu e a Ani Ficou de hoje apresentar o primeiro trabalho E agora a gente veio aqui imprimir Da próxima aula Que é com a Karine e com a Isabela também E aí, acabou Não, não vai Gente, pessoal, acabou Cerca de 25 pessoas, assim Para cuidar Tanto de atendimento Me explica Esse social Espera aí, deixa eu ver meu cabelo Nossa, vamos Eu sou um homem de negócio Estava me errando em um japonês Biel vai conhecer a Juju Pela primeira vez Opa Não sei quem sabe Mas Biel Tem o Buddy Que é Mesma raça Mesma raça da Juju E também é brava E ele também tem um gatinho Igual o babá Ele não é igual E é parecido Semelhante Um pouco menos peludo O Bartô é um pouco menos peludo Olha só Mas ela avança, ela morde? Não, não sei Não sabe Olha quem está aqui, Juju Vem, 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 vem É o Biel Gente, ela é muito pequena Achei que ela era maior Conheça o Biel Oi, princesa Ai, que barulhento Vai ter um rabinho lindo Você não quer nem saber Você não quer nem saber Cagou pra mim Como todas as pessoas Como todos os meus crushes Juju Eu Biel Ai, gente Ela parece ser muito maior Por que? Maior que eu O Bande é maior? Não, o Bande é menor que ela Só que eu achei que ele era menor Tipo, mano, ela é muito fofa Você acabou de falar que ela é pequena Você acabou de falar que ela é maior? Não, amor Eu tô falando aqui Por foto Ela parece ser maior Mas é Desce pra pegar meu pedido O Biel queimou meu shimeji Hum, comidinhas Vamos jantar Tá bom Você já comendo doce? Uhum Legal Quem vocês acham que tem menos maquiagem? Olha isso, velho Você vai usar o protetor solar? Quem tem mais maquiagem no rosto? Eu sou mais protegido do que você Comenta Quem usou mais maquiagem? Eu sou mais protegido Isso aqui é 50 FPS Tá? Ó Vai lá então, Nish Ó Aqui no lixo Pode ir lá Nossa, eu acho que eu tô assim Todo vermelho Porque eu acabei de fazer Antes de vir eu fiz a barba E... Eu não posso fazer ser renossado Ué, você pode... Eu não posso Senão você vai ser renossado Senão eles também vão ficar vazando O meu fica vazando Não O que você tem pra falar Para as pessoas que te amam? No meu canal Eu amo elas muito Em dobro Por que você tá rindo? É que você é falso Tu não Eu tô com essa cara toda vermelha É realidade Tá ótimo então Obrigada, viu? Beijão Gente, é isso que vocês vão ter do Biel Até... Sei lá Daqui uns... Não, eu vou ligar pra ela Pro FaceTime Mas eles vão ver você só agora Ai... Nossa... Te despede Olha, olha, olha Não vai falar tchau? Tchau, gente Mas a gente vai ter amanhã também Tá, é verdade E tem um vídeo no nosso canal Amanhã eu dou tchau No nosso canal é ótimo A gente vai gravar um vídeo amanhã Juntos? Yes Ai, eu perguntei pra vocês lá nos stories Nossa, eu tô... Não, olha a minha cara Mano, eu tô... Tô todo vermelho aqui A gente vai gravar um vídeo juntos amanhã Ai eu pedi pra vocês deixarem sugestões lá nos stories Só que já era meia-noite Então acho que a maioria de vocês não viram Que eu perguntei A gente vai gravar algo legal Assistam Em breve